Ora, efetivamente, mais uma goleada, não é? Do grande da Glorioso. É verdade. Aquilo é que foi. Eu, por acaso, vi. 4-1 ao Guimarães, o Porto jogou. Mas quem é que está a falar do Porto? Quem é que está a falar do Porto? Está a falar do Sport Lisboa e Fica, efetivamente. Não, você já disse, o Glorioso, o único Glorioso que eu conheço, está a perceber, é o Porto, há mais alguma mulher. Estão a falar do Límpico. Oh, 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 e você veio me dizer que ganhar em casa académica é melhor do que ir a ganhar fora ao Guimarães? Para mim é, não é? Porque o Porto ganhar ao Guimarães não dá nenhum ponto ao Bíblico. Oh, 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 oh... Ganhar em casa académica deu três pontinhos. Não esquecer da vitória do Sporting 2-0 ao Setúbal. Foi uma grande vitória, foi uma grande goleada, quer dizer, foi a goleada mais pequena. Há goleada de 4 e há goleada de 2. Foi uma goleada à Sparta. Foi uma goleada à Sparta. Então, vá fazer um electrocanograma aí. Até porque, até porque, vamos lá ver. Oh, Castimar, vocês já não ganhavam há quanto? Há 20 jornadas, não? Há 20 anos. 20 jornadas já não ganhavam para o campeonato. Isto até pode ser perigoso para vocês, os adeptos de Sparta. Porque eles não estão habituados a vitórias, não é? Ainda têm um susto. Mas tivemos empates à Sparta. Tivemos alguns empates à Sparta. Empates à Sparta. Eu vou lhe dizer uma coisa. Você viu aquele 2-0 e aquilo é que foi mesmo jogar à Sparta? Sabe porquê? Foi. Foi. O gol está a falar daquela coisa. O que é que foi? Aquilo foi 2 golos à Sparta. O Edson marcou 2 golos à Sparta. Não, aquilo foi mesmo o gol aliás à Sparta. O Edson, temos o gol. O guarda-redes passa a bola ao Edson. O guarda-redes passa a bola ao Edson. E eu reparei que esta semana o Sporting tinha uma equipa mais macia. Bem, mais macia. Sabe porquê? Porque mandaram o ângulo embora. Agora já não têm ângulos. É tudo redondinho. Fica macio numa gola. Olha, se eles já marcavam poucos golos, então agora é que vais dizer que eles agora perderam um ângulo. Continuamos a ter um Sparta. Continuamos a ter um Sparta. Porque o Caicedo vai embora. O Caicedo vai embora também. Realmente ele era assim no bocado. Vos não estáis a brincar muito com o Sporting. Não. Vos estáis a abusar do Sporting. Vos já estáis a abusar do Sporting. Em Sporting é Sporting. Mas, oh Caicedo, você é também nos atrair. Até porque acho que o Sporting agora vai ficar muito melhor. Vai ficar uma equipa muito mais rápida. É bom andar ali porque eles agora vão contratar, já ouvi dizer, vão contratar o Messier. Ai, o Messier. E então vão ter um jogador que já mexe com a equipa. Já estáis a brincar com o Sporting. Já estáis a brincar com o Sporting. Já estáis a brincar com o Sporting. Temos um jogador, mas temos um Sporting. Temos nosso Sporting. Eles até vão comprar um relvado novo e tudo. Vão comprar um relvado novo. Eu acho que eles não deviam comprar um relvado novo, é possível? Eu também acho que não. Sabe o que é que acha que eles deviam comprar? Era uma equipa nova. É assim não. Admito que brinca o meu Sporting. É uma equipa nova. Está bom, gás de remédio. Ao Sirvo, ao Galdino, até vos vou dizer. E dos dois, sabeis para onde? Para o Sporting. Ele levou a mal, mas não faz mal. Olha, parece que amoou, mas eu vou lhe dizer uma coisa ao Silvio. Ele também amoava se fosse do Sporting. Eu andava sempre amoado. Andava sempre amoado. E então vamos falar de quê? Ora bem, ele foi-se embora. O que é que podemos falar? O que é que... Oh, então, o que é que vamos falar? Oh, Silvio, você também. Às vezes parece que anda com a cabeça no... Vamos falar. Da grande vitória. Dessa grande goleada que os dragões deram lá na terra do Madrid. E o 3-0 aquilo... A ver, que é grande vitória. Vai ser a Deus. Vai ser a Deus. Que é grande vitória. Efetivamente... Oh, 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 oh. Sim, diga-me lá. Então o Atlético está ali. Você está a dizer uma grande vitória do futebol do Atlético. Sim, e não foi. O Atlético é uma equipa que está um farrapo. Uma equipa que não ganha a ninguém. Uma equipa que até mete dó. E você vem-se para aqui vangloriar que ganhou o 3-0. Efetivamente, ou uma equipa como o Atlético de Madrid. Se você tivesse ganha uma equipa, ou um Barcelona, ou um Chelsea, que não ganhou, que perdeu em casa, aí eu até percebi... E eu vou consigo. E eu vou consigo. Uma equipa que não presta para nada o Atlético de Madrid. Uma equipa que vocês perderam na pré-época. Que levaram na peida. E que agora se calhar vos vai sair na Liga Europa. E então quando sair é que vai ser uma grande equipa. E que eu não sei o que é, eu não sei o que mais. É isso que eu estou tentando de direm. Aum. Aum. Aum.